Hoje o Flamengo completa 126 anos, rubro negro gera rubro negro Ser Flamengo é muito bom, ser Flamengo na vitória é melhor ainda Ser Flamengo na vitória com goleada é maravilhoso Ser Flamengo na vitória com goleada em cima do Sene é espetacular Ai meu céu Ser Flamengo na vitória com goleada em cima do Sene E ver aquela cara de bunda dele a beira do gramado, botando a mão no bolso, não sabendo o que fazer É o ápice, é o ápice É a catarse total Ai meu céu, eu gosto muito disso, muito Pelo jeito aquele discurso de quinta série que o Danilo faz no vestiário Tá vendo esse graveto? Quebra! Não tá dando muito certo lá no São Paulo Ai meu céu gente, eu gosto muito disso Eu me divirto demais com isso Vai começar a melhor análise São Paulo 0 Flamengo 4 Mas antes, você quer assistir a partida da final de Libertadores com uma camisa Domegão oficial? Então você baixa o OneFootball Que é o melhor aplicativo pra você ficar bem informado Participe do concurso cultural que eles estão organizando A promoção é válida até o dia 20 de novembro Então baixa o aplicativo e participe É simples Clique no link que tá na descrição desse vídeo No primeiro comentário fixado E responda a pergunta Qual time vai ganhar a Libertadores 2021 e por quê? É claro que é o Dengão né gente? Então participe A tática do Sene foi surpreender o Flamengo de partir pra cima da gente Em 3 minutos, 2 gols Não sei de mim, irmão Ainda teve a cara de pau de falar na coletiva deles que a expulsão atrapalhou É bom, 3 minutos, 2 a 0 Foi o verdadeiro baile de futebol O Flamengo mandou na partida do início ao fim Isso me faz crer numa coisa O elenco do Flamengo odeia o Sene Gente, o cara com 3 minutos fazendo 2 gols, meu irmão Foi na força do ódio Gente, o Everton Ribeiro que tava sumido Ontem ele acabou com o jogo O cara tava com sangue nos olhos É por isso que ele tá mais careca Foi o Sene que deixou ele assim Deixou o menino estressado e deixou com uma careca gigante Presta atenção, ele perdeu mais cabelo na época do Sene no Flamengo Aí ele se ligou O Michael, que com o Sene não rendia nada, meu irmão Gente do céu O Michael colocou a zaga inteira deles em desespero O Renatismo amassou o Sene sem piedade Agora você pensa comigo Queriam me fazer crer que Rogério Sene era bom Fica muito claro que ganhamos o Brasileirão apesar dele É, foi um dia complicado pras viúvas do Sene É muito complicado Olha que em várias lives eu falei O Sene tá quieto aí porque tá esperando o Crespo cair pra pegar o lugar dele E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser técnico no São Paulo e vai rebaixar Não que eu esteja torcendo pra isso Não, eu tô torcendo pra isso Tô torcendo Mexeu no saco com esse Sene, né? A imprensa não ficava lá, os amiguinhos na imprensa? Ah, o Sene é maravilhoso O Sene é espetacular Uh, o Sene Acho é pouco Mas sinceramente eu fico muito triste Com a situação que o São Paulo está passando Fico muito triste com a situação que o São Paulo está passando Vai ter que enrolar muita palestrinha do preparador físico coach Pra levantar essa estral do São Paulo, hein? Olha, daqui a pouco ele vem com a bola flutuante E a galera do São Paulo fica assim Uou, uou, agora se agora nós vamos ganhar Quantas vezes eu falei que aquilo não servia pra nada E um monte de emocionados Olha, quando o Michel tá feio, esquece Quando o Everton Ribeiro está careca, esquece Quando o Kennedy está com a cara do Giovanni, esquece Quando o Rogério Sene tem a beira do gramado com a mão no bolso Ficado de bunda, esquece Esquece mesmo, esquece Pelo amor de Deus, gente, você só vai falar no Sene nessa análise? Não, mas a vontade é de fazer um vídeo de 30 minutos com o título 30 minutos rindo da cara de bunda do Rogério Sene Ai, que saudade que eu tava dessa cara de bunda dele Aquela mãozinha no bolso Aquela bunda pra trás Eita Agora ferrou, hein O que eu faço agora? Vou juntar os jogadores aqui e perguntar o que eu vou fazer Não faço essa menor ideia E agora? Enfim, vamos à partida O que o Michel está jogando é uma sacanagem Hoje no Flamengo é Michel em mais 10 Ele é disparado o melhor jogador do time Pelo amor de Deus, cara Tá jogando muito É uma coisa impressionante a fase do menino Michel E dá um puta orgulho, né? Porque muitos falaram Se mexer eu é jogador de futebol, eu sou astronauta Aí me mandaram esse meme aqui ontem Irmão, Flamengo vai comprar a lua É tudo nosso Ninguém segura a gente Aí, ó Na última partida eu botei Mengo embalou O campeão voltou Aí eu retorno com a minha teoria Que vamos ganhar um Brasileirão com 5 pontos de diferença Pode escrever Mas se bora, há um jogo de cada vez Pianinho Vamos colocar o favoritismo no colo dos outros, entendeu? Nada depende da gente Depende dos outros No caso, deu o favoritismo pro Atlético Mineiro e pro Palmeiras Não tem problema nenhum Vai pra lá Palmeiras que perdeu ontem pro Fluminense E o Fluminense que vai ganhar pro Atlético Mineiro Pode escrever Ontem foi aquele tipo de partida Se o Flamengo tivesse um pouquinho mais capricho Olha um tiquinho só Saía do Morubi com uma goleada histórica Se o Bruno Henrique tivesse entrado um pouquinho mais na partida Se o Gabigol estivesse numa melhor fase Nossa Todos jogaram muito bem Agora a minha zaga com o Rodrigo Caio e o Davi Luiz É uma sacanagem Eles estão tão entrosados Que saíram com dores nas puturridas É muito entrosamento Por causa de pancadas Olha só, gente Aí entraram o Bruno Viana e o Gustavo Henrique E aí por que o Renato não colocou o Léo Pereira? Porque ele é um técnico e você não Não é simples O Léo Pereira, o famoso Léo Trepa Trepa do Rio das Pedras Não vai jogar a final da Libertadores Logo, vai dar rodagem ao Bruno Viana Ele foi expulso na última partida, lembra? Então o Renato quer deixar todo mundo afiado pra final do dia 27 E é óbvio que vai rodar o time no Campeonato Brasileiro Vai deixar todo mundo em forma Está fazendo o temível rodízio NÃO Ah, meu Deus, rodízio, não Porque será da gente? Rodízio bom é de churrascaria E tem total razão Vamos trabalhando o Brasileirão passo a passo Jogo a jogo Focando na Libertadores Desculpa, gente Desculpa Eu tenho que falar mais uma vez Só mais uma coisinha Criaram a narrativa que a torcida do Flamengo Tinha implicância com o Senna Por causa do histórico dele no São Paulo Vocês lembram disso? Pelo que eu fiquei lendo dos torcedores de São Paulo Parece que a implicância também deve ser Por causa do histórico dele no time deles Entendeu? Só pode ser Porque o Senna é muito bom, pô Ele é muito bom É óbvio que foi por causa da história Não é porque ele é ruim não, pô É cada uma O tempo é o senhor da razão Mais uma vitória Muito importante e sem levar gols E vai aumentando a nossa moral Agora vamos para a reação do torcedor Meu Deus Renê é titular Ferrou, meu irmão Perdemos Renê como titular é demais pra mim Não dá Hoje é dia de sofrimento Já tô vendo que hoje é dia de sofrimento Gol Gabigol, rapá É isso que eu tô falando Esse time embalou Ninguém segura o Mengão agora Burro Gol Assim Vocês estão deixando o meu domingo Muito feliz, senhores Muito feliz O campeão voltou O campeão voltou Ei Expulsa logo, meu irmão Que isso? Olha lá o Senna com a mão no bolso Não sabendo o que fazer Olha lá É disso que eu gosto Meu irmão O Michel tá impossível hoje Renato Gaúcho está feliz E Mauro César está triste Rapaz, o Renê tá jogando muito hoje, hein Cadê os cornetelos que falavam mal do meu Renê? Meu Deus, Gabigol Como é que você perde o gol desse, Gabigol? Meu Deus do céu O Michel Que golaço do Michel Que pintura Olha, foi um gol tão bonito Tão espetacular Que eu vou chamar de Michel Meu Deus do céu Que golaço O campeão voltou O campeão voltou Eu quero é 10 a 0 neles Ah, maçuca Olha o Michel Segura o Michel que eu quero ver Segura o Michel que eu quero ver Olha o gol Olha o gol Olha o gol Goool Do Flamengo Michel Olha lá Olha lá a cara do Senna Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu O Cine Olha a cara de puta dele Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Bom, é isso meus amigos Não esqueçam de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação, valeu? Lembrando que hoje eu vou fazer live reagindo A Flá TV Os bastidores Reagindo os tricolores Lá na Twitch É nóis Beijo pra vocês Tamo junto Ah, e se inscreva no meu outro canal de cortes Tá aqui ó De react, corte, da live Um monte de coisa aqui Tá por aqui Só se inscrever lá, valeu? Tamo junto